salve rapaziada, salve família, seja bem vindo a mais um vídeo, Everton na área, rapaziada moto vlog noturno aqui pra vocês, daquele jeito, beleza mano, com a CB, show de bola e rapaziada, tô indo ali agora buscar uma paradinha pra Carol Line, tá ligado que ela acabou, rapaziada, de comprar uma parada no iFood, tá ligado, naqueles cupons de um real, entendeu mano pois é mano, então, ela vai comprar um cachorro quente ali, que eu acho que ela tava com desejo de comer cachorro quente 6h52 da tarde ainda, né, 6h da tarde, então, a gente chegou do Recife, foi pro Recife, viajamos, chegamos quase agora mano, então, ela decidiu comprar um cachorro quente e ela viu ali que tava com o cupom de um real no iFood e comprou, né mano, então eu vou buscar, eu tentei comprar pelo meu aplicativo também, sem que eu não consegui e, mas é isso, beleza, então vou ali também aproveitar e pegar um sorvete que ela também tá com vontade de comer um sorvete não só ela, eu também, tá ligado, mas vamos botar pra ela mas vamos simbora, rapaziada e ó, é... mano, fala negócio de iFood, mano né, eu lembrei de uma parada que hoje em dia, mano, a maioria da turma, rapaz, de família da molecada, né mano, que tá começando agora a trampar, mano né, eu vi até uma reportagem, mano, que é... teve um pirraia, né, o repórter perguntou a ele qual era o sonho dele, o que ele queria ser quando ele crescesse, tá ligado e o moleque falou, ah, eu quero ter uma moto e... pra ser entregador, tá ligado, mano mano, todo mundo esperava que ele ia dizer ah, eu quero ser um policial, eu quero ser um bombeiro um médico, né, um doutor mas não, mano, ele queria uma moto pra ser entregador, mano ele queria ser entregador, tá ligado, mano mano, eu achei muito interessante aquilo, tá ligado porque, tipo, hoje em dia, mano o negócio tá muito diferente, tá ligado, mano antigamente a molecada queria um... uma parada mas... mas como é que eu posso dizer, mano assim, mas... é que assim, eu não vou dizer a molecada vou dizer que os pais também influenciam, né, meu filho estude pra ser um doutor, pra ser um... um policial e tal, né, mano hoje em dia os pais tá botando o maior critério do... do... do filho, né o que o filho quiser ser, ele escolha o que ele quer ser mais que estude, né então, a molecada, né, hoje em dia eu já vi acho que uns... umas três ou quatro reportagens, mano que a galera espirrar e quer ser entregador, mano quer comprar uma moto quando crescer quando arrumar um emprego, quer comprar uma moto e quer ser entregador, tá ligado, mano e eu achei interessante, mano, isso aí porque, mano, né... 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 todo dia que a gente escuta uma parada dessa, tá ligado, mano e, rapaziada, aí pra falar a verdade é... os entregadores de hoje em dia, mano tá ganhando muito bem, tá ligado se brincar, tem coisa... tem... tem... dependendo do lugar, lógico mas tem entregador aí, mano, ganhando muito melhor aí que... que vários empregos bons aí, né, mano tá ganhando bem melhor do que pessoas que tem faculdade, mano na moral, tá ligado apesar que tem gente que tem faculdade mas nem exerce a função porque não tem oportunidade, entendeu, mano mas, mano, eu não... o pessoal fala entregador, não sei o que, né, mano mas, mano, se você for parar pra pensar, mano rola uma graninha, tá ligado, mano rola uma graninha, mano já conheço pessoas que saíram aqui do interior de Carpina interior do Recife, né que é Carpina pra rodar, mano, pra fazer entrega lá no Recife mano, na capital, entendeu e tá se dando bem lá, mano entendeu alugou uma casinha já conseguiu alugar uma casinha e tal e tá rodando aplicativo, mano lá no Recife entendeu, rapaziada porque ele tá tendo mais futuro pra ele lá rodando aplicativo lá né, mano, do que trabalhar em carteira fechada aqui entendeu, mano então tem gente que não quer nem trabalhar em carteira fechada mais quer... rodar aplicativo, mano ele é o próprio patrão dele no dia que ele não puder ir rodar ele não roda, tá ligado então, isso aí, mano eu acho muito top eu acho que se hoje eu tivesse desempregado não tivesse o meu comércio eu rodaria tranquilo, mano aplicativo, tá ligado de boa, mano sem estresse entendeu e se eu gostasse mesmo pra sair ia dar trabalho, mano porque a... quando você pega a paixão, mano você que gosta de moto, tá ligado tá trampando com o que você gosta que é em cima de uma moto, mano não tem pra ninguém, tá ligado não tem pra ninguém, mano isso assim é um pouco perigoso é beleza acidente e tal furto isso aí você tem que ficar tudo ligado entendeu, mano só andar ligeiro entendeu andou ligado tá de boa beleza mas esse aí hoje é um dos dos trampos, né, mano que ele tá sustentando a galera aí, rapaziada e eu fico felizão, entendeu, mano que ele tá trabalhando pra ele mesmo chorou pro louro, mano eu sou super apoiador a galera aqui tá buscando né, mano tirar a sua renda aí com o seu próprio trampo, mano sem depender de ninguém, tá ligado, velho eu super apoio, mano na moral não discrimino quem trabalha pros outros nem nada mas trabalhar pra você é outra parada, entendeu então eu tô chegando aqui vou pegar o cachorro quente de querolane né e já é ixi, mano não tá aberto não, é a gente comprou tá aberto, mano ali na frente e já é só um momento, rapaziada rapidão daqui a pouco eu volto com vocês se eu só pegar aqui a a encomenda prontão, rapaziada peguei aqui cachorro quente ali tava com vontade de comer cachorro quente mesmo, mano um cachorro quente de um real, mano não, hoje em dia tá tudo mais fácil, não é, mano tudo mais fácil as coisas, velho aplicativo aí deixa eu amarrar aqui esse cachorro quente aqui que senão vai voar, meu amigo que tá ligado, né como nós andamos, né deixa eu amarrar assim entendeu e já é cadê botar aqui no braço acho que a bolsa vai aguentar já é e agora vamos passar ali a pegar o sorvete e é isso, rapaziada só vá, pô então, como eu tava falando pra vocês, mano entregador aí, né pai, tá com tudo, mano eu já rodei mototáxi tá ligado já rodei mototáxi, mano quando eu comecei eu fiquei meio assim, mano vou rodar mototáxi porque eu trabalhava de manhã de sete até as cinco horas tá ligado aí de cinco da tarde quando eu largava eu ia rodar mototáxi porque a situação do meu comércio não tava tão boa o movimento tava parado tá ligado, mano eu já tinha acabado de mudar de boxe e você tá ligado quando você tem um comércio em um lugar você se acostuma no lugar e muda pra outro o negócio fica complicado, né, mano fica meio né é como se você estivesse começando do zero novamente, mano então o que acontece ficou parado o meu negócio ficou o movimento meio fraco até a galera se acostumando eu tava num novo ponto, entendeu então eu comecei a rodar tá ligado, mano de cinco até as onze da noite, mano quando o negócio tava bom mesmo era até as meia-noite, tá ligado no primeiro dia, mano eu consegui arrastar setenta reais, mano eu fiquei animadão, cara de cinco horas até meia-noite, mano até não eu fiquei até nesse primeiro dia eu fiquei até onze horas entendeu e a galera da faculdade vinha do Recife aí parava ali no centro pegava a moto pra ir pro bairro deles, tá ligado aí eu, mano arrastei setenta reais, mano fiquei bestão, mano caraca, se todo dia for assim, mano tá louco mas futuro é rodar mototáxi, mano aí depois, né, mano segundo dia foi quase setenta de novo e eu fiquei mais assim, animado ainda, né, mano porque não trabalhava durante o dia, assim se fosse rodar mesmo eu não precisaria trabalhar durante o dia mas sim à noite, tá ligado por aqui ser um interior né, mas é um interior bem desenvolvido bastante gente, mano aqui tem mais de oitenta mil habitantes, mano tem oitenta e cinco oitenta e três mil habitantes, mano tem muita gente aqui tá ligado isso já faz até vou pesquisar depois acho que vou estar botando na tela aí pra vocês verem quantos habitantes tem aqui em Carpina mas, mano ó aí terceiro dia e assim foi passei eu acho que uns dois meses assim foi um mês foi dois meses, mano aí depois foi a fratinha que não dava eita deixa eu dobrar aqui que eu já esqueci dia a dia que não dava tanto movimento assim aí eu fazia trinta tá ligado que nem eu fazia quarenta reais chegava a fazer vinte e cinco mas sempre pintava é é jeito pra levar, mano e nisso, mano eu tirava um salário mínimo se pava eu tirava até mais tinha mês, tá ligado, mano e eu conseguia pagar IPVA da moto eu paguei IPVA da minha moto com esse dinheiro paguei minha moto que eu tinha comprado, tá ligado e confiando no meu trampo isso aqui meu trampo não tava tão legal aí graças a Deus Deus abençoou no mototáxi isso aí eu paguei a minha moto com o dinheiro do mototáxi só rodando a noite, mano então isso é um adiante tá ligado só bastava a coragem porque eu não não tinha coragem de rodar eu tinha medo que a galera roubar minha moto e tal porque eu gostei de ajeitar minha moto tá ligado, mano gosto de arrumar deixar ela num grauzinho entendeu aí eu perdi o medo eu falei não, eu vou rodar mano, eu tenho que ir eu tô precisando aí eu comecei, mano rapaz foi top demais, velho paguei minha moto tu fazia muita coisa, mano até conta de casa, mano eu pagava pagava minha moto conta de casa comprava umas coisas e mano ficava dinheiro ainda guardava dinheiro, mano porque a gente tirava bem dizer um salário, mano tá ligado só nessa pisadinha, meu parceiro tá brincando, né era top naquele tempo o salário não tava tão alto como tá hoje, né graças a Deus que o salário aumentou, né, mano naquele tempo, mano era mais barato entendeu acho que já foi uns 3 anos que eu rodava acho que é isso mesmo faz uns 3 anos deixa eu pegar aqui o o sorvete, mano e aí a gente volta, viu prontinho, rapaziada peguei o sorvete aqui, mano esse sorvete é bom demais, mano olha aqui, ó pudim de leite mano vou mostrar até a marca porque é gostoso, mano e é baratinho, mano na última vez eu comprei com um colega meu ele que me mostrou esse sorvete aí foi o Luiz o Henrique Lira foi ele que me mostrou, mano rapaz, eu gostei, viu aí fiquei de vir buscar eu vou botar no eu vou botar nessa mão aqui eu vou botar o cachorro quinto nessa mão e o sorvete na outra porque senão o cachorro quinto vai chegar lá gelado pra queroline e é isso, rapaziada vamos que vamos então, como eu falei pra vocês, né, mano rodando rodei já faz uns 3 anos já, mano que eu rodava um auto-taxi, tá ligado uns 3 anos já faz 3 anos faz uns 3 anos já ou mais por aí minhas contas tá meio falha mas é isso beleza então vamos embora pra casa agora então, mano quanto tempo pra falar com você, mano se você quer rodar mano é futuro, viu, mano se você quer rodar um aplicativo se você quer rodar moto-taxi vá, mano faça um experimento tá ligado, mano não fica esperando você tem uma motozinha aí e fica esperando emprego fechar essas paradas não porque você fica aí é bom, né, mano fechar a carteira é da hora mas mano, às vezes as oportunidades, mano na vida coisas boas não só tá só naquele negócio que tipo entendeu, mano você tá me entendendo tá ligado então pra cima, mano você é trabalhar meu parceiro beleza o negócio é trabalhar às vezes a galera fica presa só por causa de um serviço fechado, mano emprego fechado mas isso é pra mim é besteira, mano tá ligado trabalhar fechado entendeu, mano é besteira ele tem coisas aí que se ganha até muito mais dinheiro do que trabalhar fechado entendeu, mano pois se aparecesse um trampo pra mim, mano da hora topado eu trabalhar de boa ganhando dinheiro legal, mano bacana mesmo eu não trabalho fechado nunca tá ligado eu não trabalhava nunca entendeu, mano e já é graças a Deus eu já tenho meu comércio vivo dele não trabalho pra ninguém meu patrão é eu mesmo aliás meu patrão é minha mulher né, minha esposa ela que manda em mim lá dentro meu parceiro é pra torar mas é isso, mano é vieira a gente se entenda de boa tá ligado suave se vocês quiserem que eu contem, mano minha história aí, né, mano de... no meu empreendimento cara só comentar aí que a gente pode tá aí contando nossa história aí quem sabe você se motiva com isso aí cria um negócio pra vocês também, mano tá ligado tem tanta gente por aí que sabe fazer tanta coisa entendeu, mano que é bom em algo tá ligado e que dá pra vender dá pra criar um comércio tem medo, né, mano tem medo de sair do seu serviço por uma coisa incerta e tal mas não, tudo na vida, mano é... a gente tem que arriscar, mano tudo na vida é... a gente tá aqui pra ganhar e pra perder entendeu, mano a gente tem que arriscar se a gente não arriscar como é que a gente vai saber entendeu, mano quando eu criei meu negócio eu não tinha o que perder tá ligado aí já é um pouco diferente se não desse certo beleza só perderia o dinheiro do investimento, né quem investiu foi minha esposa não vou contar muito porque a história é longa mas... a gente perdia o dinheiro do investimento se caso não não desse certo ou a gente poderia até conseguir o que a gente gastou novamente e fechar a loja e já era mas graças a Deus deu certo entendeu então a minha história de... no meu começo da minha história no empreendimento do meu negócio mano é uma coisa incrível foi uma coisa de Deus eu digo que foi uma coisa de Deus mesmo entendeu, mano Deus que levantou, cara mas é isso, rapaziada beleza então é isso que eu tenho que falar pra vocês, mano nesse vídeo beleza crie coragem, mano se motive com esse vídeo aqui ou com alguma outra história né peça conselhos a amigos aos familiares sua mãe, seu pai o que eles diz, mano tá ligado escute e bota a bola pra cima, mano beleza vamos que vamos não precisa não tô dizendo que você tem que rodar mototáxi ou fazer aplicativo entendeu isso aí é isso aí pra qualquer coisa na sua vida que você vai fazer, mano o negócio é coragem, meu parceiro vamos que vamos beleza vai que você coloca aí e dê certo e aí beleza aí você fica com medo não faz fica na mesma aí a vida passa e já é aí você vai pensar na frente, mano quando tiver velhinho caraca era pra eu ter feito isso, mano né e o mais incrível sabe o que é, cara é que você não faz demora muito pra fazer vem outro faz na sua frente aí ele se dá bem, mano beleza graças a Deus que o mano lá se deu bem e tal não querendo ficar triste com a com a a vitória dele, né do próximo mas, mano você tava com aquela ideia, mano tá ligado você era pra ter feito, mano e não fez talvez se você tivesse feito, mano antes dele, né tá ligado e uma coisa que você também não ia não vai adivinhar que outra pessoa vai fazer aquela mesma coisa que você mas, tipo se você tivesse feito antes, mano quem estaria ali era você, tá ligado você era o pioneiro você era o tá ligado, mano às vezes tem coisa que você sabe fazer que na sua cidade ainda não tem aí você vai lá fica com o pé bem atrás não vou fazer não tô com medo e tal e vem outra pessoa e faz, mano e se dá bem e cresce tá ligado e, mano você fica caraca era pra eu ter feito, mano ó pra ali, mano tá ligado mas, mano nunca é tarde na vida né se a Havaiana a Havaiana faz chinela pra uma pessoa só não faz entendeu, mano ela faz chinela pra várias pessoas então a chinela que eu tô no pé hoje o sapato que eu tô no meu pé hoje várias pessoas também tem, mano né e não por isso eles deixam de vender né, cara tem várias fábricas de sapatos várias empresas que vendem refrigerante é, loja de camisa de tudo tá ligado, mano e tem coisa que é um em cima da outra, mano tá ligado então, tipo beleza você não foi o primeiro ali a fazer a parada mas né, mano bota também, mano tá ligado você faz o seu ele faz o dele mas é isso, beleza não vou falar muito pra o vídeo não ficar tão longo mas espero que vocês tenham gostado deixa aquele joinha rochedo pra nós, beleza e ativa esse sininho notificação aí, mano pra você tá recebendo os próximos vídeos, beleza se você quer mais vídeos como esse bater naquele papo gostoso comenta tamo junto, rapaziada é nóis ó, até a próxima, hein Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais e tamo junto e agora eu vou comer esse sorvete que eu tô com água na boca, mano valeu, hein fui tchau